TANTOS BALÕES Livre-se da cara velha Alise Olhos Desenhe pupilas e cílios Sorria Misture a tinta É massinha de modelar Faça um corte de cabelo estiloso O cabelo da fashionista brilha com glitter Calcinha rosa com laço Uma coroa no topo Lola tem sido adorável a vida toda A pequena está cansada de brincar sozinha Lene, eu tô entediada Amor, você tá com fome? Vou trazer um pouco de comida Lene saiu e Lola foi direto trabalhar Um tablet Vou pedir entrega Quem comentou os animais? Deixa aqui, é pra mim Um cavalo correu até a bebê Eu amo cavalos Leve-me pro castelo de contos de fadas Lola montou num burrinho Então, o que tá acontecendo aqui? Pague sua fatura Esse é muito dinheiro Lola está feliz Esse cavalo extravagante precisa de estilo Pegue um canudo Papel de desenho Envolva-o Coloque uma tampa Cole a etiqueta Lola Lola, usa esmalte Ele vai consertar os cachos A bebê Lola está experimentando novos looks de novo Vou ter cachos fabulosos Tem algo que eu possa te ajudar, maninha? Yes Você precisa tirar os rolinhos Fácil O que é isso na minha cabeça? É melhor você correr Ah, isso pode ajudar Algumas baforadas Voa lá Olha Ficou ainda pior Que barulho é esse? Meninas, isso não é spray de cabelo É minha mistura química Eu não consegui encontrar outro frasco Aí eu peguei esse Ok, vou inventar outra coisa então Tem que dar certo O penteado de Lola está perfeito Depois do novo produto Linda Obrigada, meninas Chega de confusão Eu vou levar isso aqui agora Nós erramos O que temos aqui? Pegue uma folha de placa de espuma Descreva os detalhes Corte Cole uma caixa de papel de espuma Use uma tampa de plástico Recorte um papel de papelão metalizado Corte a tampa Existem compartimentos para os papéis Adicione uma inserção preta Fixe o visor Linhas laterais de botões Insira folhas de papel Uma impressora nova pode imprimir qualquer coisa Lola está na sala Quero mais retratos meus Como essa coisa liga? O que é isso? Documentos? Eu preciso de outra coisa Ok, vou tentar outra coisinha Lola mudou de posição Um modelo perfeito E agora? Bom trabalho Maravilhoso Vou pendurar retratos Em todos os lugares agora Essa impressora quebrou Tantas fotos Seu quarto está cheio de retratos Fantástico Ficou ainda melhor do que esperávamos Meili Hello Good Bandinha Essa boneca serve Volte lá Ok Estou pronta Remova a maquiagem Dentes brancos com retoque Cubra com um esmalte transparente Uau, eu gosto Lola é loira naturalmente Uh, incrível Vista a garota com o vestido Rosa combina com ela Coloque uma capa de pele Lola está demais Vou agradar os meus fãs com um novo vídeo Oi pessoal Aqui é a Lola de novo Oba, é a Lola Eu sou sua fã Uau Posso tirar uma foto? Apenas deixe a nossa modelo posar Nossa, você é meu ídolo Hello Posso tirar uma foto com você? Ok E agora, uma foto de grupo Oh não Você não pode ver outras garotas por causa da Lola Acho que não teremos uma foto normal Todos saíram e Lola ficou pra posar Eu sou bonita demais pra eles Nela e Llu Eu trouxe os materiais Agora temos um círculo Vamos precisar de mais alguns Massinha vai ser a nossa cobertura Espalhe entre as camadas Você precisa de um suporte? Vamos, claro! Enrole o bolo com pasta americana Faça bolhas Cubra com granulado doce e frutas Bolo de gama de mascar delicioso Delícia! Não sou boa de cozinha Mas eu quero fazer algo legal pro meu irmãozinho Minha aniversária é só uma vez no ano Vamos começar com um livro de receitas Vamos precisar desses ingredientes Farinha, açúcar, granulado Vai dar certo Em alguns momentos e o bolo está pronto Tão rosa e brilhante quanto a própria Lola Não olha Surpresa! Que lindo bolo! Obrigada, Mona Vamos experimentar? Sim! Tão doce! Sua vez! Ok Gostoso! O que vocês estão fazendo aqui? Por que você está suja? Lincoln e Lola estão felizes com tudo Pegue uma caixa de presentes Vamos experimentar o molde Recorte paredes onduladas Estenda o colchão Cubra com tecido rosa Pinte os palitos Um coração maravilhoso Pendure o baldaquim Faça pernas graciosas Mais travesseiros A cama mais fofa para uma verdadeira princesa Lola está dormindo docemente em sua cama Lola, levanta! Já é de manhã! Não quero Logo, a escola se arruma Eu tenho um plano Vou fingir que estou doente Lola, você vai se atrasar Ai, o que aconteceu com você? Eu não me sinto muito bem Toque a campainha se você precisar de alguma coisa Eu preciso de gloseimas Claro, fica à vontade Doces encheram a cama inteira Ah, e quando você melhorar? Vou verificar sua temperatura Espera, isso são... Mesmes sangas? Sua pequena trapaceira Limpe o seu quarto agora Meu plano falhou Lola teve que limpar tudo E a sua irmã está relaxando na cama Coloque luvas Desenhe um sorriso Contorne os olhos A brincalhona Lola está linda Um turista estava relaxando num banco Ei, você pode dar esse chiclete? Vamos precisar Enrole a cabeça Faça um chapéu Uau, um corte de cabelo estiloso Contorne a roupa Vamos experimentar Vamos experimentar Nosso vestido está impecável Vamos fazer no decote Miçangas graciosas Uma fita Um laço exuberante Uma linda coroa brilha na cabeça Lola está tão linda agora Sim O que temos aqui? A panela está vazia Talvez haja comida na geladeira O que está acontecendo? Está puxando para dentro Cadê eu? Minha cozinha Mas está toda uma bagunça completa As crianças correram para a sala O que tem de errado com você? Porque você está pequena de novo Oh, meu Deus Eu sou... Sou eu? Sim Seja o que for Não vou tolerar essa confusão Cadê meu aspirador? Enquanto Lola está ocupada com as superfícies As crianças rapidamente limparam o chão Está lindo Toca aqui Milete Assim que Lola tocou na maçaneta Ela desapareceu de novo Mamãe e papai voltaram Boa menina Tudo está em ordem Prepare os materiais Fixe as pernas de madeira ao tampo da mesa Quebre o isopor Um par de gavetas úteis Pinte a mesa em turquesa Faça um painel com um espelho Decore com um estuque e um coração Decore nossas caixas A penteadeira delicada vai agradar a todos Lola foi até o banheiro Eu fui chamada para um encontro Preciso renovar minha maquiagem Ainda bem que eu tenho muitos cosméticos É um espelho terrível Que desconfortável É hora de fazer um pedido Olá A entrega já está aqui Sua mesa com espelho, senhorita Me obrigada É incrível Ele está tão lindo A menina sentou-se confortavelmente E fez a maquiagem Novo estilo de cabelo Ai, eu estou ótima como sempre Eu tenho que ir Tchau, tchau Misture massinha Enrole uma miçanga Fixe o nariz Que bule bonito Faça três pedaços Agora temos os copos E agora temos as xícaras Flores delicadas Cobre com esmalte Asse em lâmpada LED Boa lá Está tudo pronto para o chá Lola voltou para casa com uma xícara de café aromático Um dia está mais agitado Meu café Oh, não Que dia ruim Esse é o meu jogo de chá de bebê Só preciso lavar bem Hum, chá Assim como na minha infância Ai, água quente Meu jogo de chá Que desastre Pegue um pouco de massinha de modelar Uau Quem é esse? Leve ao forno Até lá Vamos tomar um café Pronto Pinte as figuras Um pássaro E um hamster Uau Geossão está dentro E o Alt está em cima Os animais de estimação da família Loud São tão fofos Nós ouvimos o rugido do motor Os pais vieram para a Loud House As crianças vão adorar seus novos amigos Lily ficou instantaneamente intrigada O bebê está brincando com os animais Bebê, tome cuidado Eles são seres vivos Você precisa cuidar deles Nossa família está reunida novamente Todas as onze crianças estão felizes em fazer novos amigos Vamos limpar a boneca Gira a roleta Escolhe os olhos Perfeito Desenhe uma boca Vamos colocar os dentes Esse sorriso é fascinante Aperte o tecido Agora temos massinha de modelar Faça um penteado Um pouco de esmalte O cabelo da Lola está brilhando Opa, ela entrou no glitter Luvas elegantes Vestido longo E na cabeça está um elegante diadema A Lola adora rosa Vamos conhecê-la melhor Lola entrou secretamente no quarto de suas irmãs mais velhas Onde está a bolsa de maquiagem? Eu preciso me arrumar Ai, cheira tão bem Vou colocar blush na minha bochecha agora Belos sapatos Eles são um pouco grandes Mas está tudo bem Lola deu alguns passos e... Opa, ela perdeu o equilíbrio Suas irmãs mais velhas vieram correndo aos gritos O que é isso? Ai, está doendo Sente-se Vou colocar um gesso Minha competição Eu não posso ganhar assim Vamos decorar seu gesso Assim está melhor E uma flor Você vai ganhar com certeza Lisa lembrou a ela que não é apenas a beleza que importa A família de Lola realmente a ajudou Ela tem sua coroa agora Lola é uma rainha da beleza Vem com a gente Desenhe olhos Pro dentista Sorriso perfeito Ela pulou da cadeira e perdeu um dente Despeje Deixe engrossar Faça um corte de cabelo Espera, o que? Dinamite? Pelo menos o cabelo dela é amarelo Perfeito O que temos aqui? Corte tudo Nossa, a jaqueta está pronta É muito grande Encurte Agora temos um macacão maravilhoso Lana tem um boné legal Nas ferramentas estão sempre conosco Lana é exatamente o oposto de Lola Ela é uma moleca Eu estou aqui O que nós faremos? Faremos uma festa do chá com bonecas Eu prefiro brincar com os meninos Um novo truque? Olha só isso Opa Que queda desajeitada Uau Eu também quero aprender a fazer isso Ah, sim Ela está no vagão com abóboras agora Olá, sapinho Vamos ser amigos? Lana, você está bem? Estou bem E agora tenho um novo amigo Ai, ele é tão talentoso O sapo foi direto para o quarto de Lola Ah, um sapo Minhas irmãs são completamente diferentes Temos um novo trabalho para você Corte Uh, agora ele está completamente careca Podemos pegar isso emprestado? Ei Vamos te dar um pouco de cabelo Pinte o cabelo dele Lincoln, tensa das roupas Faça moldes Pronto A gola está no lugar Vamos escolher uma calça Hum, não Ah, sim Jeans Falta alguma coisa Eu Deve ser divertido estar na companhia de dez garotas Existe uma regra na família Loud Quem senta a primeira no sofá? Escolhe o que assistir Oh, não Lola foi a primeira Oh, não Por favor Vamos trocar Tenho semana de moda Olha só a revista Ok, pegue Antes que ele tivesse tempo de pegar a pipoca Ah, um show de vampiros finalmente Lúcia Olha só a sua TV Vintage Uau Ok, é seu Finalmente Aproveite Corte um pedaço de isopor Pinte de roxo Adicione um receptor Nossa rádio está quase pronta Esprema essa folha Uau Um fio Gire a antena Vamos ver como funciona Tem tanta coisa no sótão Você pode jogar, deitar, ler O que temos aqui? Chato Basquete Legal Mais uma tentativa Nele montando no cavalinho E agora está limpando Vai embora, aranha Ai, o que é isso? Um walkie-talkie Uau Olá Ah, que planeta é esse? Não acredito Ele contactou alienígenas Audições em Lolilu Land Eu quero Não, eu Ah, este Vamos para a oficina Ok Novos olhos Sobrancelhas Coloque uma maquiagem Escolha o cabelo Lene prefere loiro Ah, eu preciso cortar o cabelo Vestido azul Gola Adicione acessórios Lene adora coisas femininas Nela sonha em dirigir um carro Mas as regras de trânsito são difíceis de se lembrar É muito difícil Ei, como você está? Tente jogar esse jogo de corrida Legal Ah, não dá Minha roda voa pro chão Por que não funciona? Ah, pare Eu vou pensar em algo Ele trouxe um carrinho de mão Essas são as barreiras Dirija ao redor delas Opa Ah, o volante quebrou Experimente com uma guirlanda Parece mais um volante de verdade Uau Lene está progredindo Embora todas as barreiras tenham caído Bom, o que você acha? Ela fez bem melhor Todos estão felizes O papel está aqui Contorne tudo Uau Isso mesmo Encolhendo magia Lene Podemos tirar uma foto sua? Dois minutinhos Eu vou me limpar Let's go São muito fofas Qual escolher? Provavelmente essas sem óculos Adicione a direita Agora a Lene pode dirigir Ela está dirigindo Seu instrutor está por perto Acho que você ainda não está pronta Por favor Eu sonhei tanto com isso Ok Mas tenha o cuidado Claro Tchau, tchau Ah, eu espero que todos estejam bem Agora a Lene Lene é uma ótima motorista Todo mundo pede carona pra ela o tempo todo Lene, você pode me levar pra casa? Por favor Todo mundo precisa de alguma coisa Você pode me deixar na casa do meu amigo? Me too Por que eu me preocupei tanto em tirar a carteira de motorista? Ei, essa é a casa Loud? Sim O que eu posso fazer pra você? Aqui estão todas as montas para Lene Loud Uau Como isso aconteceu? Lene passou correndo por ele Lene! Ei! Senhorita Aqui estão suas multas Ai, eu não posso acreditar nisso Eu acho que eu preciso aprender mais Uau Papel de espuma ou pudor? Recorte o suporte Adicione detalhes em branco Aqui Um tubo de ensaio Mais produtos químicos Adicione um detalhe Tantas substâncias Esse aparato químico para descobertas científicas está pronto Lise é muito inteligente Ela criou uma fórmula única no seu laboratório Lise, me ajude Eu tô com uma espinha Deixa eu ver Hum, espera um minuto Aqui Eu vou misturar Lalinol e Arlenitol Aqui está a reação Ela mergulhou numa esponja Uma gota de solução na espinha E... Opa! Eu tô tendo uma reação alérgica Que cozeira! Eu tenho uma outra ideia Nariz de palhaço Bem melhor Você sempre encontra uma saída Uau Hum, último doce Ah, podemos levar isso? Ok Não vamos precisar disso Pinte Outra miçanga Faça etiqueta menor O FPS 800 Definitivamente vai proteger a pele de Lucy do sol A família Loud está na praia Todo mundo está ocupado com suas próprias coisas Lucy se esconde sob um guarda-chuva Eu quero manter o tom de pele De repente, um forte vento começou a soprar Ah, meu guarda-sol! Lincoln tentou alcançar Mas não conseguiu Tchau Ai, eu tô pegando fogo Isso vai te ajudar Por que você tá gritando? Eu tenho um protetor solar Vai ajudar Lucy pode curtir a praia com todo mundo Levante e brilhe, querida É hora de ir pra oficina Vamos escolher uma cabeça Isso combina com a Lisa Olha no espelho Ai, eu não vejo nada Desculpa A gente esqueceu Desenhe um novo rosto Você reconhece Lisa agora? Vamos cortar alguns pedaços de tecido Costure as metades Coloque uma saia Vamos adicionar um colar A bebê Lisa está começando seu dia em Springfield Margie Simpson estava passeando com a filha no parque É um bom dia pra piquenique, você não acha, bebê? Onde está Homer? Estou chegando Ufa, eu mal revoquei Homer, por que você precisa de tudo isso? Eu só preciso disso Você vai ver Homer, você conseguiu algo pra comer pra beber? Pode apostar Batatas fritas pequenas Onde está Lisa? Enquanto os pais discutiam Lisa fez amizade com os bichos do lixo Ah, Lisa, você me assustou tanto Ah, não Vem a comida Vamos pegar um pouco de massinha de modelar Não se esqueça de usar luvas Adicione uma gota de laranja Trabalhe em conjunto Faça um corpo de peixe Adicione barbatanas Dois Sem três olhos na frente Peixe mágico De onde você veio? Observe e aprenda, querida Eu vou te mostrar como se faz Papai lançou a linha de pesca e pegou Um caranguejo? Uou, hoje é meu dia de sorte Mas pai, nem é um peixe Ah, Lisa Como você pode falar algo assim? Não dê ouvidos a ela, caranguejo Primeiro pegue algo você mesma Aí sim você pode falar de mim Lisa lançou uma linha de pesca E de repente, um peixe mutante Nadou até ela Não vai me comer, né? Agora você entende a beleza da pesca, querida Lisa voltou pra oficina Vamos escolher uma cabeça Aqui está Aí está a nossa menina É hora de mudar pra vestido vermelho Opa As miçangas caíram Não se preocupe Coloque o colar Um tempo depois E a menina cresceu Yes Uou Lisa passa o tempo todo estudando Lisa, quer brincar? Brincadeiras são perdas de tempo Oh, tanto barulho de novo Lisa, quer jogar bola? De jeito nenhum Eu prefiro terminar de ler meu livro Mas o que é isso? Um pano em arco-íris? Uau Um convidado como esse vale a pena se distrair Isso é divertido Lisa é ótima em andar Shhh, fica quieto, unicórnio Estamos fazendo muito barulho na biblioteca De repente, Lisa acordou Onde eu estou? Acho que eu estudei demais Vamos mudar a aparência de uma boneca quebrada Aqui está a caixa Stacy está olhando para as crianças através de uma janela transparente Todos estão loucos pelas novas bonecas Homer levou Lisa até a loja de brinquedos Pai, você me prometeu uma boneca se eu estudasse bastante Ah, e seu número de telefone? Eu não sou milionário Mas pai, você me prometeu Um monstro entrou na loja É você, Homer? Caraca, companheiro Vamos apanhar Uau O que foi isso? Onde está todo mundo? Onde está o monstro? Uau, você o expulsou Nossa, você me salvou Neki, leva essa boneca nova Viva! Eu estou sonhando com essa boneca há tanto tempo Obrigada A magia de Lali Lu controla a massinha de Madelah Adicione botões Anexe um anel e uma piteira Mal posso esperar para ouvir O hobby de Lisa é o jazz É hora de praticar Lisa adora tocar saxofone Ela muitas vezes toca alto Ah, não De novo, não Meus ouvidos Minha filhinha está crescendo tão talentosa Corte o fio Modele a carcaça da peruca Vamos medir o tamanho dos sapatos Quem esqueceu sua peruca, nariz e sapatos de palhaço aqui? Lisa estava relaxando e lendo Minha lá, eu estou ouvindo Lisa, você não vai acreditar nisso Eu inventei uma brincadeira brilhante Bart, não me perturbe Você não está vendo que eu estou esperando por um entregador com o meu vestido novo? Ok Eu não queria te contar mesmo Deixe aqui, valeu Lisa, é pra você Oba, meu vestido novo Espera, o que é isso? Uma peruca e sapatos de palhaço? Isso é horrível Deve ter algum engano Ah, Lisa é uma palhaça Ai, seu pirralho, você fez uma pegadinha Não é melhor você ter cuidado Agora todo mundo pode ver quem é o palhaço de verdade aqui Olá, Lisa Limpe o rosto velho Lisa está usando um vestido apertado impressionante Uh, ela tem olhos lindos E cílios Querida, você precisa de um pouco de cabelo Lilás ou amarelo? A resposta é óbvia Esse penteado de assinatura é como sempre Uau Lisa é simplesmente convincente Margie fez um piquenique Estamos todos aqui hoje pra escolher a melhor faculdade pra Lisa E comer também alguns cachorros quentes Agora não Lisa, querida Onde você gostaria de ir? Pra lugar nenhum Quero trabalhar e me sustentar O quê? Uau, tá quente No piquenique tinha que acabar E Homer estava correndo com as calças pegando fogo Então, Lisa Precisamos falar com o pai O que você diz, Homer? Bom, nossa bebê já cresceu o suficiente Obrigada Eu tenho os melhores pais E a comida, já tá pronta? Vamos trabalhar um pouco na madeira Monte o pódio Coloque um painel com um microfone O brasão está no pódio Quem vai falar aqui? Alguns anos depois Lisa está concorrendo à presidência Boa noite, caros eleitores Opa É um escândalo Corte as câmeras Com licença Eu preciso ir embora Lisa foi pro seu escritório Aqui está o homem que você chamou Obrigada Agora pode me deixar em paz Ai, eu tô tão cansada Espero que a mamãe esteja orgulhosa de mim Ela sempre quis que eu fosse bem sucedida Vamos pegar um tecido vermelho Uau O vestido está pronto Fizemos um avental Esses são olhos engraçados Vamos adicionar algumas rugas Que sorriso engraçado Muitos anos se passaram O cabelo amarelo foi para um tom mais cinza nobre Toda Springfield ama a nossa velhinha fofa O tempo voa A aposentadoria pacífica chegou A vovó começou um abrigo em sua casa Você estará segura aqui, linda Mas os gatos são ariscos Os maus estão fazendo bagunça O que está acontecendo aqui? Oh meu Deus Você causou tantos problemas Como você pode ficar brava com um rostinho fofo desses? Faça um fundo de uma tigela de doces Adicione uma esfera de plástico ao topo Quem tem doces? Nós temos doces Há quanto tempo eles estão aqui? Eles estão grudados Eles estão grudados Os filhos e netos de Lisa vieram visitá-la Ah, a vovó dormiu Vamos acordá-la e surpreendê-la O que? Onde eu estou? Oi Decidimos te visitar Sentimos a sua falta Ai, meus amores Deixa eu dar alguns doces pra vocês Aqui, crianças Mas aqui está a situação Esses doces estão velhos Uma aranha Desculpe O ajudante do Papai Anel estava esperando por guloseimas Isso é tudo melhor